O Sol Aquece as águas azuis do mar Parece ouvir os segredos Que um poeta vem cantar O pranto que cai do seu rosto Se mistura na branca areia Ele chora de tantas saudades De uma bonita sereia Canta, canta, sereia Com seu cantar cativante Canta, canta, sereia Pelo seu poeta amante O pranto que cai do seu rosto Se mistura na branca areia Ele chora de tantas saudades De uma bonita sereia Canta, canta, sereia Com seu cantar cativante Com seu cantar cativante Canta, canta, sereia Canta, canta, sereia Com seu cantar cativante Amante